A minha paixão por cavalo, isso começou na faceta da minha avó, a mãe do meu pai. Eu mostro todo o meu talento, toda a minha carreira com o cavalo, e eu tenho que mostrar com a força do cavalo, o machador. É o cavalo que posso mostrar que eu tenho capaz, para as pessoas que têm vontade de um dia da sua vida, é para lutar cavalo. Eu já entrei lá com 15 anos, era Ica Paulista, e lá descobri que tenho vontade de mostrar meus animais. Eu tinha um sonho na minha vida, conhecer meu ídolo, o doutor da Miranda. O doutor da Miranda, aqui, foi ele que abriu meus olhos e disse para sequestrar na minha vida. A minha melhor palestra, quando eu sou, foi na Eropia. A minha melhor palestra foi na Ica Paulista. E eu chamo os pais, as mães, para pôr os filhos, eu passei uma aula de Eropia. O primeiro passo, eu faço aula de dictação, mas eu não faço aula de Eropia. E entrei na dictação, eu disse, tem um senhor que eu a conheci, ele se chama Raul Herrera Campos. Foi ele que abriu as portas para mim, para a equidação. E para a Eropia, eu sou voluntário. Eu sempre me deparei de staff de Eropia. E se ele vou ajudar, eu sempre estudei, se ele vou ajudar. Autonomia, a pessoa tem que virar sozinha, não precisa o pai e a mãe, porque é o aglutado dos filhos. E a minha mensagem, os filhos, tem que saber, na vida, não só porque é o contrato, nem o pai, nem as mães, nem a avó, nem as vós. E tem dois filhos, também, para ter exemplo, autonomia e também, para trabalhar sozinho. Meu pai, ele foi exemplo na minha vida, ele me ativou na minha vida, montar cavalo. E eu tenho força para mostrar todo o meu talento na minha carreira com o cavalo Maestro Mineiro, na faceta da minha avó. E eu quero mostrar para as pessoas, fazer um exemplo. A minha mãe foi uma pessoa guerreira na minha vida. A minha mãe, para mim, ela é minha apressária, me ajuda em todas as minhas palestras e todas as minhas conquistas. Essa é a minha mãe que pede. A nossa comissão vem fazendo ações sociais desde o ano passado, trazendo palestrantes, para também estar conscientizando sobre as datas comemorativas, as respectivas deficiências. A gente fala muito em protagonismo, independência da pessoa com deficiência. A própria convenção da ONU já fala nisso, que nada sobre nós sem nós, que é a frase deles. Então, a gente, esse ano, resolveu dar vez e voz à própria pessoa com deficiência, para que ela mesma possa falar sobre a trajetória de vida dela, sobre os direitos dela, sobre como ela chegou, até onde ela chegou, sobre as conquistas. E isso, para a gente, é importante também para inspirar outras famílias, para inspirar a sociedade, para que a sociedade abra a cabeça realmente, para a inclusão das pessoas com deficiência, tanto na vida, em todos os espaços, nas escolas, no mercado de trabalho. Enfim, a gente vê que o nosso palestrante tem bastante autonomia e a equitação se tornou a profissão dele. Então, eu achei muito bacana fazer essa junção, dentro da Associação Ecoterapia de Santos, com o Cavaleiro, com o Síndrome de Down, para que a gente pudesse difundir melhor essa questão da autonomia e independência. Trazer as famílias dos menorzinhos. Essa família, a Leone Arruda, sirva de exemplo para que os pais acreditem nos seus filhos, para que eles deem oportunidades para os seus filhos, desde a infância, e para que eles possam conquistar o que eles quiserem, o que eles puderem ter de melhor, de desenvolver, porque cada um vai desenvolver a sua aptidão, né? Todos nós temos dons, todos nós podemos desenvolver nossas capacidades, desde que tenhamos oportunidades. E é isso que a gente quer mostrar para as famílias e para a sociedade, né? Que todas as pessoas podem conquistar os seus objetivos, independente da deficiência que carreguem, né? Que não a definem como um todo, para que tenham chance mesmo de se desenvolverem, serem cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, né? Sem vitimismo, né? Para que a gente veja uma sociedade mais igualitária. Eu tive uma noite muito longa, onde eu revi aulas de genética, porque sou biomédica, então conhecia muito da genética da síndrome de Down. E naquele dia eu decidi que meu filho não teria um rótulo, ele teria um nome. O nome dele era Cláudio Alione Arruda. E a partir daquele dia, a vida do Cláudio seguiu como a da irmã dele, Carolina, em todas as necessidades que eles tinham. O tratamento de igualdade, ele favorece a todos, independente de ter a síndrome de Down ou não. Com qualquer filho, se você oferece as oportunidades de acordo com as suas buscas, com os seus ideais, eles vão alcançar cada um o máximo de si naquilo que são bons e que gostam de fazer. Nós tentamos, de todas as formas, seguir o nosso esporte, que era o mountain bike. E o Cláudio, muito determinado, apesar de fazer natação, futebol, tênis de mesa, dizia que não ia andar de bicicleta de forma alguma. Então resolvemos dar a ele o cavalo que tínhamos visto e vivenciado aquele amor e aquela paixão pelos animais. Ecoterapia, ela já está aqui, ela começou como um projeto, tá? Esse projeto, ele se transformou de tanto sucesso em São Vicente, foi fundada a Associação Ecoterapia. Em 2004, nós viemos para Santos e atendemos hoje cerca de 120 praticantes. Ao longo de cada ano desses 13 anos, você imagina quanto dá isso de atendidos, né? O atendimento, ele é de 3 a 18 anos, né? Os resultados, eles são inúmeros. Até porque eles têm possibilidades, eles fazem um ano, ecoterapia, e voltam, se reescreve e voltam. Então nós temos mães que já passaram por aqui duas ou três vezes, né? E eu penso assim, se muitas vezes, né, os terapeutas, os próprios médicos recomendam a aproximação com animais, então você imagina como é que é isso com o cavalo, né? Que é um animal enorme, tem tanta sensibilidade que fascina os nossos praticantes, sem contar os benefícios terapêuticos que ele causa na criança. Eu estou super orgulhosa, a gente da associação está podendo receber esse evento hoje. E para mostrar exatamente, né, para os praes, para essas crianças que tem, tudo é possível, né? Que pode evoluir. E a ecoterapia, foi como a Nilza estava explicando, ela dá um apoio emocional tão grande, assim, né? Só de tirar a criança de casa, o contato com o animal, a coisa do equilíbrio. Pena que a terapia, para nós, só pode durar um ano, né? Assim, a gente é conveniado com a prefeitura e temos fila de espera. Então a criança só pode ficar um ano. Mas o Claudio é um exemplo, é um modelo, né? Que eu acho que todo mundo chega lá, independente de qualquer deficiência, de qualquer síndrome, tem bons resultados. E eu fiquei, encontrei com ele agora, fiquei até emocionada, que coisa linda. A gente está muito feliz de estar recebendo esse evento aqui. A prefeitura de Santos é um grande parceiro nosso, nos ajuda muito, são parceiros mesmo. E a gente está com um projeto agora dessa ampliação, inclusive de ampliação de sede, além de novas vagas. Mas tudo é um processo demorado, né? A gente, além do convênio, a gente vive de doações. Então é super importante esses espaços para a gente ter que falar isso. Com essa crise mundial, não só no Brasil, né? No Brasil nos últimos anos, as nossas doações diminuíram bastante e nós precisamos disso. Entre em contato conosco. Você pode ser um conveniado mensal, semestral ou ajudar com qualquer tipo de doação. E quem quiser fazer parte do nosso grupo também, a gente sempre disponibiliza alguma maneira da pessoa estar nos ajudando. Todo mundo, não só as autoridades, mas que a sociedade, de um modo geral, vejam o quanto é importante esse convívio. O quanto a sociedade é diferente, o quanto as pessoas são diferentes, mas todas evoluem, todas podem ter sua autodeterminação. E um evento como esse mostra o quanto a inclusão é possível. Então a missão da comissão é a orientação, mas também, de alguma forma, contribuir com a inclusão social dessas pessoas. E o evento tem essa característica. A ecoterapia faz um trabalho que é referência em toda a região, não só na região, mas eu diria que no Brasil, um trabalho muito importante. E compartilhar essas experiências bem sucedidas, falar sempre de inclusão. Santos é uma cidade que é referência. É muito importante que a gente possa ampliar a política de inclusão, trazendo esses bons exemplos, trazendo essas boas práticas, envolvendo as famílias, envolvendo a sociedade civil. No caso, a OAB, mobilizada através da comissão para discutir esse tema. Certamente todos nós que estamos aqui hoje vamos aprender. Aprender muito com a experiência do Cláudio, que é uma experiência muito bem sucedida. E certamente vai servir de inspiração para outras famílias, para outras crianças, para outros jovens. E é fundamental que a gente possa conhecer essas boas experiências aqui num ambiente onde as transformações são realizadas diariamente, como é o caso da ecoterapia. O trabalho da ecoterapia é um trabalho que é uma referência. Então é uma das melhores parcerias que a Prefeitura de Santos tem. Na verdade é uma obrigação, porque a Prefeitura não teria a competência, a qualidade para realizar esse trabalho que a ecoterapia faz. Então o que a Prefeitura faz? Estabelece um convênio, repassa recursos para a ecoterapia realizar esse bom trabalho. Esse ano a gente ampliou os valores destinados à ecoterapia, nos recursos. E agora nós estamos estudando e dialogando aqui para que nós possamos fazer uma ampliação do espaço. Por quê? Porque é um serviço muito procurado. A fila de espera é muito longa. As famílias aqui, os jovens, as crianças, os adolescentes que fazem a terapia, às vezes tem que esperar um tempo maior para poder fazer em função da estrutura. Então a ideia aqui é realizar um projeto, a ecoterapia está finalizando, a Prefeitura está fazendo esse projeto junto com a diretoria, para que as instalações sejam ampliadas e com a ampliação das instalações e também com a compra de novos cavalos, nós possamos atender o maior número de crianças. A expectativa é que a gente possa ter boas notícias em relação a essa ampliação ainda nesse ano de 2018. Ao se aproximar o Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down, é importante ter uma pessoa com síndrome de Down falando para as pessoas. E o Cláudio, na realidade, reafirma aquilo que a Convenção da ONU, que hoje é uma emenda constitucional no Brasil, traz claramente no bojo do seu texto, que é nada sobre nós sem nós. Ou seja, a pessoa com deficiência sendo o protagonista da história e não o espectador. Durante décadas, a pessoa com deficiência sempre esteve do lado do espectador, sempre sendo representado por alguém, ou pela família, ou pelos advogados, ou pelos doutores, nunca ele teve voz. Mas, nesse momento, quando o Cláudio vem e vai falar para famílias, para a sociedade como um todo, isso demonstra que nós estamos ocupando o nosso lugar. E esse é o nosso lugar, o lugar de protagonista desse processo de inclusão da pessoa com deficiência. Olha, é uma honra poder participar de um evento desse, junto com a Ecoterapia, com a Prefeitura Municipal de Santos, por meio da nossa Comissão de Portadores de Deficiência. porque promover a inclusão é algo que é uma missão da OAB. Porque promovemos a igualdade, promovemos a distribuição de justiça, promovemos a igualdade de oportunidades e, mais que tudo, a inclusão da pessoa com qualquer tipo de portadora de deficiência no meio da sociedade, fazendo o que ela gosta, o que ela ama. E o exemplo do Cláudio é de comover qualquer um que assista. Ele, mesmo com todos os programas que ele tem, ele enfrentou, ele tem autonomia, ele se coloca e dá hoje o exemplo. Inclusive, o mundo ficou pequeno para ele. Palestrou na ONU, tem livro, dá palestra como hoje. Então, é um exemplo a ser seguido. Acreditar nas pessoas, mesmo com as limitações que elas tenham, para que elas possam exercer um papel importante na sociedade e servir de exemplo. Isso foi fundamental, esse exemplo de vida que o Cláudio deu para todos. É um passo a mais em prol da conscientização, da inclusão e a OAB não podia deixar de fazer parte dessa história. Demos um passo e continuaremos a dar cada vez mais passos em prol da cidadania e da inclusão.